O que é isso? Ela foi embora da cidade? Tomara, pelo bem do Gael. A Ingrid não veio pra cá arrependida por ter abandonado o filho. Acontece que ela garantiu que quer recuperar o filho e também conquistar o seu carinho. Só o que eu sei é que o Gael é filho de um homem muito importante e que tem uma herança que ele pode reivindicar se chegar a saber o verdadeiro sobrenome. E você sabe quem é esse homem? Não, não, não. Só o que eu soube pela minha mãe é que ele morreu faz muito tempo. Então a sua mãe veio aqui unicamente por dinheiro. E quanto a você, Gael? Afinal, por que você está aqui? Pelo Gael. O Gael é a única família que me resta, padre. Na verdade, é que a Ingrid não me abandonou por ser uma menina, mas... Tive muito pouco amor dela. E às vezes até senti inveja do Gael. Inveja? Por que, Kenia? Porque no fundo também teria preferido que me abandonassem na porta de uma igreja. Teria preferido não conhecê-la nunca. E não sentir nem a dor, nem a vergonha de saber que eu tenho a pior mãe do mundo. Tem que me ajudar, padre. Temos que proteger o Gael dessa mulher. Está bem, minha filha. E você não se preocupe com ele. O Gael acabou de sair do povoado. E talvez passem muitos anos antes dele voltar. Ou talvez não volte nunca mais. Ele foi embora? Sim. O Gael foi sem mim?